Você sabe que Jesus falou que as coisas mais importantes da lei de Deus são a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça é o que representa Deus Pai. A misericórdia é o que representa o Deus Filho. A fé é o que representa o Espírito Santo. Então os três trabalham para tornar possível o que tem sido impossível. A justiça de Deus cobra da gente uma vida reta. Mas a misericórdia de Deus, que é Jesus, veio e pagou o preço para que você fosse perdoado, que você fosse restaurado. E a fé, que é o Espírito Santo, nos dá, nos convence, não apenas do nosso pecado, mas também do perdão de Deus. Portanto, justiça, misericórdia e fé trabalham juntas para restabelecer a vida de qualquer um, para salvar a vida de qualquer um, por pior que seja, por mais cruel que a pessoa tenha sido, matou, roubou, estuprou, foi pedófilo, foi assassino, foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro, não importa. A partir do momento que a pessoa diz, eu quero, eu quero esse livramento, quando ela diz, eu quero, é a ação da fé que o Espírito Santo coloca dentro dela para se livrar dessa vida desgraçada. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu tenho muito prazer, mas muito prazer, muita alegria de poder comunicar para você que há uma saída para você. Há saída, há solução. Há solução. Aí mesmo onde você está. Aí mesmo onde você se encontra. Agora mesmo. Nesse instante. Você quer ver? Você quer experimentar? Vamos fazer um desafio agora? Vamos fazer um desafio agora? Vamos ver se Deus existe. Vamos ver se Ele atende. Vamos ver se o que eu estou falando vem dele ou vem do homem. Se vier dele, você vai mudar agora. A sua vida vai mudar agora. E se não mudar, se não acontecer nada, então é porque tudo que eu falei foi de mim mesmo, não foi de Deus. Vamos ver quem é que está falando. Se é o próprio Deus através dos meus lábios ou se sou eu mesmo. Você vai colocar-se num lugar bem separado, de tudo e de todos. Procura um lugarzinho aí separado, de tudo. Se puder levar até um copo d'água, seria ótimo. Uma garrafa d'água. Mas fique sozinho. Você que está no desespero. Fique sozinho. Mande, se você pode, mande as pessoas que estão ao seu lado, ou peça licença, vai para um cantinho, vai para o banheiro, vai para qualquer lugar. Menos que um lugar que tenha gente. Você vai para um lugar só. Você e mais ninguém. E vamos, enquanto você vai se preparando, buscando um lugar, pegando a água, nós vamos colocar uma música e logo em seguida nós vamos falar com Deus em seu favor. Eu vou entrar na presença de Deus em seu favor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu acabei de lançar um desafio neste momento. E eu creio, tenho certeza, que foi a direção tua. Porque há pessoas que estão me ouvindo neste momento que já não têm mais o que fazer, que dizem eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo. Mas eu não consegui. Eu não consegui. E eu estou aqui, parado. Como se estivesse esperando a morte. E neste momento, quando nós a convidamos para chegar a um lugar separado e pudesse, de forma que ela pudesse ter um encontro contigo, ela aceitou. E ela está aí. Essa criatura está no banheiro. Talvez num lugar que não esteja limpo. Mesmo assim, ela não está nem aí. Ela está tão desesperada que ela quer a tua saída, a tua solução. A solução que nós acabamos de falar. Porque há esperança, há solução para aqueles que te invocam. Então, agora mesmo, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor, o teu Espírito, está disponível, pronto para atuar, agir na vida dos que são sinceros. Então, essa criatura que está de joelhos, ou mesmo sentada, ou de pé, ou deitada, onde quer que ela esteja, numa prisão, num hospital, numa clínica, em casa, num barraco, ou num palácio, não importa. Ela se sente desesperada, caída, prostrada, sem saber o que fazer da sua vida. Meu Pai, nesse instante, neste sublime momento, a tua luz chegue a este lugar e brilhe sobre ela e faça, ó poderoso de Israel, faça acontecer aquilo que só tu podes fazer. Porque eu posso pregar, eu posso anunciar a tua palavra, o teu reino, eu posso ensinar a tua palavra, mas somente o espírito da fé, o espírito de Deus é capaz de mover essa situação, chegar a essa criatura e arrancar esse espírito do tormento, esse espírito de desgraça, de tristeza, esse espírito do suicídio, esse espírito de vontade de morrer, arrancar essa força do inferno e fazer essa criatura, meu Deus, restabelecer, se levantar para que, então, ela possa, ela possa enfrentar os problemas de pé e vencê-los por conta por conta da tua força, da tua fé, receba, minha amiga, meu amigo, o poder de Deus aí onde você está, o espírito do altíssimo envolve o seu ser, o seu corpo e faz com que ele seja leve, leve, você se sente leve, como se estivesse flutuando, porque o seu fardo, o seu fardo já foi removido, você já foi perdoada, perdoado, você está livre, 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 você crê, você crê, minha amiga, meu amigo, então diga, eu creio, eu creio, se você crê, confesse que você crê, porque o Senhor Jesus está aí na pessoa do Espírito Santo com você e a partir de agora estará para sempre, desde que você esteja com ele também, seja livre, seja cheia de paz, seja abençoada, abençoado, graças a Deus.